Cara, eu acho que, ó, eu vou deixar Meio round no 400p Pra gente ter uma sensação de melhora Tá ligado? Vamos deixar no 400p Por meio round Vou deixar no 360p, ó Por meio round Só pra gente ver, pra gente ter a sensação de melhora Olha lá Ó, vamos ver Round eco Molotovô drop Esse round é eco, né? Vamos deixar no 360p Ó Tá o BT ali Normal, normal, ó BT Drop no meio XNS 1 minuto de round Agora, ó Calma, eu quero pegar uma kill no 360p Só pra gente ver o feed também Espera Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não vamos perder esse eco, né? Tem muita gente no B aí Deixa o BT entrar na frente Deixa o BT entrar na frente No way Morreu alguém que eu não consegui ler Morreu outra pessoa que eu não consegui ler Beleza Beleza 3x2 Agora a gente vai pro 1080p Uau Nossa Como melhorou Obrigado, CBCS Por melhorar a imagem, hein? 4K Que imagem Isso agora sim, pô Agora sim Cara, pior que não tá Pior que não mudou muita coisa não, bicho XNS Não, mudou Vai 3x1 Beleza E aí